Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, ontem, né, foi lançado as skins do Eminem, a gente pode ver, né, todos os itens do conjunto ali, tem três skins diferentes, lembrando que é uma skin, né, que vai aparecer, o personagem em si, no caso, vai aparecer no evento final, então pode ser, né, que vai demorar muito tempo para voltar. A gente sabe como foi o Travis Scott, né, nunca mais voltou, né, tudo bem, teve aquela polêmica toda, mas enfim, né, se você está afim de comprar o Eminem, a sua hora é agora, né, não espere para voltar depois, porque pode demorar muito tempo aí, e se você quiser comprar apoiando aqui o canal, utilizando a tag vagabito, eu agradecer muito aí de coração, tá, rapaziada? Inclusive, né, já está muito perto aí da próxima temporada, então não deixe de apoiar um criador também na compra do novo passe. E aproveitando aqui o assunto da loja, voltou recentemente também a Viúva Negra, aquela que foi lançada no primeiro capítulo do jogo ainda, há muito e muito tempo atrás. E ela voltou justamente porque essa temporada é a temporada raiz, né, tem itens ali voltando, como de Stranger Things, né, que voltaram também desde aquela época que não aparecia na loja. A Viúva Negra é antiga, muita gente pedia a volta, e ela voltou essa semana. Só que um detalhe, a picareta do conjunto não voltou, e ninguém sabe o porquê, né. Epic Games, dando uma de Epic Games, simplesmente não quis colocar a picareta, né, por motivos de... não importa, né, deixaram a picareta rara. A skin não voltava desde 2019, né, o conjunto dela ali com a mochila, então realmente fazia muito tempo, né, a galera que comprou, eu acho que estava muito feliz, né, com a volta da skin. E bom, agora mudando de assunto, eu queria falar a respeito desse modo OG, né, Modo não, né, a gente já está na temporada OG, e muita gente pediu, né, pra ter um modo separado permanente do mapa antigo do jogo, né, do mapa do capítulo 1. Eu até já comentei sobre esse assunto, mas agora é praticamente confirmado que não vai ter aí esse mapa como um modo separado, tá? O que já era esperado, então não é uma grande surpresa assim, certo? Ou seja, no próximo capítulo, esse mapa aqui do capítulo 1, né, que a gente está jogando agora, não vai mais estar no jogo disponível. Então, se você ainda está gostando muito, né, da temporada OG, aproveita aí os últimos instantes dela. E outra coisa importante que eu separei aqui também, é com relação à recompensa do campeonato de ranqueadas, que aconteceu ali recentemente, mas a Epic Games postou esse comentário no Twitter, que por conta de um problema, eles vão estar concedendo a recompensa. Olha só o que está escrito aqui. Estamos cientes de alguns problemas que impactaram jogadores tentando competir nos campeonatos das ranqueadas. Por isso, estamos concedendo a sombrinha temporal competitiva para todos os jogadores que completaram uma tarefa ranqueada antes do fim da temporada raiz. E eles complementaram falando, jogadores elegíveis receberão o item ao realizar login no início da próxima temporada. Ou seja, esse item aí, que é uma asa delta muito legal, inclusive, vai ser uma recompensa praticamente de graça aí pra todo mundo. Não é só você completar uma tarefa ranqueada até o final dessa temporada raiz, tá? E outra coisa interessante com relação ao modo ranqueado é a distribuição de ranques. Olha só, vocês estão vendo aí na tela a distribuição do modo construção zero. A gente pode ver que é uma distribuição muito padrão, né? Nos outros jogos também fica mais ou menos assim. A maior parte ali no prata, no ouro, né? Depois vai diminuindo, obviamente, os ranques mais altos é pra ser mais difícil de conseguir, né? A gente pode ver que o surreal lá é uma porcentagem bem pequena. Mas olha só, o modo Battle Royale com construção, os ranques estão distribuídos de uma forma bem esquisita. A maior parte da galera está nos ranques mais altos, no Elite, no Campeão e no Surreal. O que não faz o menor sentido. Tudo bem que o sistema de ranque do Fortnite é um pouquinho diferente, né? Dos outros jogos. Mas mesmo assim, a gente não vê isso acontecendo no construção zero. Muita gente falou que essa temporada, como é somente um mês, a Epic Games deixou mais fácil de upar. Beleza. Só que mesmo assim, o modo construção zero ali, tipo, está muito melhor distribuído. Como deveria ser, tá ligado? A maior parte da galera, meio que do meio ali pra baixo, né? O que faz total sentido. E não do meio pra cima, como acontece no modo com construção. É um negócio bem esquisito isso que realmente está acontecendo. Não era assim nas outras temporadas. Essa aqui realmente deu uma diferenciada aqui no ranking. Mas comenta aí se você joga bastante ranqueada de construção. Se realmente está muito fácil o passo. Você encontra muito mais gente no Elite ali pra cima do que nos ranks do meio e também mais baixo. E falando agora sobre gameplay. Hoje a Epic Games colocou de volta as motos de Cross, ok? Então você pode encontrar esse veículo. Que eu sei que muita gente gosta aí. Mas a Epic tirou os aviões, beleza? Claro, né? Que não vai ser por muito tempo. Afinal, a temporada já vai logo terminar, né? Então não é uma mudança assim que vai impactar muito tempo no jogo. E muita gente está me perguntando sobre missões, né? Hoje é quinta-feira. Mas é claro, não teve missões adicionadas hoje. Já que a última semana aí da temporada, né? Daqui dois dias já vai terminar. Então não tem porquê a Epic Games está lançando hoje. E já aproveitando aqui o assunto da próxima temporada. Esse aqui é o mapa vazado, né? Do capítulo 5. Que eu já mostrei diversas vezes aqui. A gente pode ver que vai ter bioma de neve, né? O formato do mapa. A gente consegue ver já por esse vazamento também. Mas uma coisa muito importante que a gente não sabe só por essa imagem. São os nomes dos locais do mapa, certo? E alguns nomes já foram vazados. Olha só o que o Likra Wenso comentou aqui. Que um local vai se chamar Vila Abandonada. E um detalhe importante. Não sabemos se todos esses locais aqui vazados, os nomes, são de pontos de interesse, né? Locais grandes ou apenas ali locais nomeados, aleatórios. Podem ser locais pequenos também. Enfim, além da Vila Abandonada, tem a Pista de Pouso Costal, Ruínas Costais, Vila Costeira, Pontos de Pesca, Alojamento dos Amantes, Fábrica de Carros de Corrida, Estação de Pesquisa, Moinhos de Vento, Turbinas Eólicas e o Iate. Esses são os nomes de locais. O engraçado é que muitos desses nomes remetem a locais antigos. O Iate lá do capítulo 2, Turbinas Eólicas também e boa parte é do capítulo 2, né? E uma coisa que eu já falei aqui, que o mapa do capítulo 5, o design dele pelo menos, se remete muito ao design do capítulo 2, né? Muita gente falando que lembra um pouco ali e tudo mais. E agora os nomes dos locais, boa parte, tem relação com o capítulo 2 também, na minha opinião, tá ligado? Então será que a Epic Games tá fazendo meio que uma linha do tempo ali, né? Já que a gente está agora na temporada raiz, que é o capítulo 1, próxima temporada, próximo capítulo, na verdade, vai ser uma referência ao capítulo 2? Não sei, né? Claro, isso aqui pode ser apenas coincidências, mas enfim, esses são nomes de locais vazados, como eu falei. Pode ser que alguns sejam locais grandes, outros nem tanto assim. Comenta o que você achou. O local chamado Iate tem que ser um Iate, né? Então eu acho que aquele Iate do Miausco e tudo mais pode estar voltando, quem sabe. Mas enfim, nada confirmado, apenas vazamentos aqui. E muitos nomes de locais, a Epic Games acaba mudando também, então vão ficar um pouco mais com o pé no chão em relação a isso. Mas pode comentar, claro, a sua opinião a respeito desse vazamento também. E pra finalizar, só falando sobre o evento final Big Bang, era que dois dias já no sábado, né? Às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Se você não puder acompanhar, eu vou estar trazendo no canal. Mas o Hypex comentou que esse evento agora está classificado para adolescente, em vez de todos os públicos. O que, de acordo com ele, provavelmente vai retirar a restrição de todas as skins. A Epic Games já tinha comunicado que ia tirar a restrição no evento, então talvez o método deles seja colocando uma classificação diferente. Mas enfim, pouco importa, o que importa mesmo é que você vai poder usar qual skin que você quiser nesse evento final, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nas últimas notícias, novidades que a gente sabe aqui desse capítulo 4, dessa temporada. E o capítulo 5 está muito perto, né? Já temos aí novidades no mapa também, muita coisa está para vir, além do evento final, claro, sábado vai ser um evento, né? Espero que você não perca, com certeza vai ser uma experiência muito legal de se acompanhar ao vivo aí. Mas então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu... Fui!